Começa agora o programa Sato Prefeito. Sou médico formado há 37 anos e me criei na periferia de Fortaleza. Fiz a minha trajetória pedagógica toda em escola pública, a minha avó parteira, a minha tia parteira. Eu sempre vivi num ambiente muito próximo da medicina. Tive o privilégio de ser presidente da Câmara de Vereadores, estou no meu sétimo mandato de deputado estadual e hoje, com muita honra, presido a Assembleia Legislativa do Ceará. A medicina e a política, para mim, convergem no cuidar. É cuidar de reduzir desigualdades, de promover justiça social e oportunidade. É a política que vai fazer isso, é cuidar das pessoas. É como a medicina. Eu hoje quero e preciso devolver para Fortaleza o que ela me deu, aprofundar os ganhos e as conquistas que foram feitas brilhantemente pelo prefeito Roberto Claudio. Essa trajetória, ela me dá muita segurança, que eu sei o que posso fazer. Pediria que você me conhecesse. Procure saber quem é o sarto. Eu tenho certeza que se você passar a conhecer, você vai me dar uma chance, porque eu sei o que fazer, como fazer e quando fazer. Você sabe o que é a primeira infância? É o período que vai do nascimento até os seis anos. Essa é a fase mais importante para a gente aprender a partir das experiências e do ambiente que a gente cresce. O cuidado, a nutrição, a interação e o afeto podem ajudar a desenvolver muito o cérebro. Tudo que a gente recebe até os seis anos vai sustentar toda a nossa vida adulta. Por isso, garantir a oportunidade para as crianças hoje é a certeza de um futuro muito melhor. Como médico, trabalhei a vida toda cuidando das pessoas. Fazendo partos na periferia da cidade, trazendo crianças ao mundo, vendo o futuro nascer nas minhas mãos. Sei como é importante cuidar da primeira infância. E como nos últimos oito anos a prefeitura avançou, garantindo mais cuidado e atenção às crianças. Trinta e sete postos de saúde realizam trabalho especialmente voltado para a primeira infância. Acompanhando a gestação, o aleitamento materno, a vacinação, a saúde bucal e as consultas para garantir um crescimento saudável. Dezoito núcleos de desenvolvimento infantil já fizeram 5.300 atendimentos a crianças com dificuldades neuropsicomotoras. E ainda tem um hospital novinho, com 104 leitos e capacidade para realizar até 400 cirurgias por mês. É o hospital da criança. Então já desde a porta até a sala, eu achei ótimo o atendimento, né? Com Roberto Cláudio, Fortaleza dobrou o número de vagas em creches e já acolhe 22 mil crianças. Mais de 90% dos alunos agora são também alfabetizados na idade certa. A cidade virou também um lugar para brincar e se desenvolver, com 268 parques infantis e estações do mini bicicletar. Fortaleza agora tem um novo espaço para reunir crianças. São 55 areninhas entregues e outras 20 em construção. A areninha foi a melhor coisa que fizeram. Cada centavo investido no desenvolvimento das crianças, desde o berço até a adolescência, traz resultados incríveis para o futuro das pessoas e da nossa cidade. E a ciência explica isso. A criança bem cuidada aprende melhor e se torna o adulto mais saudável, com mais capacidade de enfrentar os desafios da vida, de crescer em sociedade e de ser mais feliz. Por isso, vamos seguir trabalhando na nutrição, na proteção, no aprendizado, criando uma Fortaleza cada vez mais acolhedora. Feliz dia de todas as crianças!